Boa tarde, presidente Dilma. Vamos falar então, fazer um balanço sobre seis meses de governo Michel Temer. Como a senhora vê os resultados na economia até agora, nesses seis meses? Primeiro, boa tarde, Atuti. E boa tarde a todas essas pessoas de bem que acessam o 247. Eu, por exemplo, me informo muito no 247, porque você tem acesso a um outro tipo de informação crítica. Bom, nesses seis meses, o que eu acho que ficou claro, em primeiro lugar, foi que venderam gato por lebre. Qual é a venda que eu acho falsa que fizeram? Primeiro, desconsideraram que tinham criado as condições para que o Brasil entrasse num processo de crise econômica e política. Ok. E prometeram que assim que o impeachment se consolidasse, ou seja, eu fosse afastada, eles teriam condições de criar uma ponte para o futuro. Volta da confiança, melhores expectativas. Isso mesmo. Hoje, lendo o valor econômico, a manchete diz o seguinte, quer dizer, que as vendas do setor privado no terceiro trimestre caíram 10%. Ou seja, essa confiança não voltou, os investimentos não voltaram. E por que isso aconteceu na sua avaliação? Porque os fatores que levaram à crise, ao invés de serem contidos, foram acentuados. Vou te dar um exemplo. A crise, ela não decorre, basicamente, do aumento do gasto público. Ela decorre da queda acentuada da receita, das receitas e, portanto, da redução da capacidade do Estado de investir. Olha, o investimento público, ele tem de ser um sustentáculo da economia quando o investimento privado colapsa. O investimento privado, nós fizemos um esforço enorme para garantir que, a partir da crise de 2008, 2009, o investimento privado se mantivesse. Isso aconteceu nas concessões, nos aeroportos. Não, mas, querido, nós reduzimos os juros violentamente, assegurando taxas de juros adequadas para fazer financiamento de longo prazo, porque ninguém investe com taxa de juros de 14%. Nós reduzimos impostos. Nós tomamos uma série de medidas para permitir que houvesse um aumento da taxa de atratividade. Isso tudo não foi suficiente para segurar que o investimento privado se mantivesse. Inclusive, houve até uma recomposição da capacidade de exportação do Brasil. Mas, o que que vinha acontecendo? Nós estávamos sofrendo os efeitos da crise internacional, também com problemas externos, como a maior seca dos últimos 80 anos. Tudo isso levou a alguns problemas imediatos. Por exemplo, o aumento do preço da energia, que depois se reverteu. Um ano depois, ele já estava revertido. Mas, não foi isso que precipitou o Brasil numa crise profunda. Foi a política do quanto pior, melhor. Eu queria que a senhora detalhasse mais esse ponto, porque, quando a senhora vence as eleições presidenciais, é reeleita em 2014, a senhora tem a noção da necessidade de um ajuste fiscal. Fala isso dias depois, enfim. E esse ajuste é explicitado para a sociedade. Mas, a senhora, aparentemente, não teve condições políticas de levar isso adiante. A senhora não conseguiu governar em 2015? Quer dizer, essa sabotagem, de certa maneira, responde pela crise que a gente vive hoje? Ou é um dos capítulos dessa crise? A construção do impeachment, de certa maneira? Olha, nós achávamos que tinha de ter um ajuste de curto prazo, bastante reduzido, que implicasse em duas coisas. Principalmente, em aumento de receita. Porque a crise era uma redução. A receita vinha caindo desde 2011. Daí a CPMF? Daí a CPMF, daí a proposta de taxar juros sobre capital próprio, de voltar a taxar dividendo. O Brasil, junto com, eu acho que apenas um país do mundo não taxa dividendo. E por aí ia. O que acontece? Acontece que começa, logo depois da minha eleição, para o segundo mandato, começa uma política de construir o meio ambiente para a minha deposição. O impeachment que vai ocorrer dia 31 de agosto de 2016, ele começa a ser tramado no dia que eu ganhei a eleição. Que foi outubro de 2014. Foi novembro. Novembro de 2014. Que era que teve segundo turno. Isso. Então, dias depois, pedem recontagem de votos. A intenção de criar esse ambiente político de desequilíbrio já inicia-se. Então, pede recontagem de votos, auditoria nas contas. Aí, elege-se presidente da Câmara, mudando a correlação de forças do PMDB, uma pessoa que tinha uma visão ultraliberal em economia extremamente conservadora e princípios éticos extremamente questionáveis, que é o deputado Eduardo Cunha. E que também estava acossada por investigações, enfim, quer dizer, se via, de certa maneira, intimidada ou acossada. Sim, queria negociar, sobretudo, que ele estivesse livre das investigações que chegariam nele lá pelo meio do ano, mostrando que ele tinha contas na Suíça, apesar dele negar que tinha contas no exterior. Bom, esta pessoa, o que é importante nisso também, é que ela muda a correlação de forças dentro do PMDB. E ele leva, junto, em aliança estreita, com quem? Com o PSDB, liderado pelo Aécio Neves. Derrotado. Derrotado. Inconformado. Inconformado, junto com a mídia, que dá base para isso. E também se sentiu derrotado. E que tinha uma versão sobre o Brasil que estava tudo chegando ao fim. fizeram uma, eu digo, uma profecia autorrealizável, ou seja, falavam que o Brasil ia quebrar, ia quebrar, ia quebrar. A tempestade perfeita, a tempestade perfeita, conduzindo para isso. E começam a inviabilizar o meu governo, através da política que ficou conhecida pela mídia como pálpita bomba de um lado, e nós chamávamos a política do quanto pior, melhor. Que consistiu em elevar o gasto quando se tratava, naquele momento, de fazer ampliação da receita. E mesmo com ministros como Joaquim Levy, que era bem visto pelo mercado, quer dizer, ele não foi o suficiente para estancar esse tipo de movimento. Não só não foi o suficiente, como todas as medidas propostas não foram viabilizadas. Mas, eles passaram a aprovar a tal das pautas bomba. Isso. Inclusive... Fim do fator previdenciário. Fim do fator previdenciário. O problema de impedir que houvesse tributação no diesel. Enfim, uma série de medidas. Ou seja, então a gente tem ali um primeiro capítulo dessa construção da crise, que é, vamos dizer assim, a inviabilização. Mas os capítulos seguintes são terríveis também. Por exemplo, mas eu queria entrar no segundo, de quando a senhora é afastada. Porque a senhora é afastada no dia 12... Não, mas no dia, entre o final do ano de 15 e o meu afastamento, eu não sei se você percebe que há uma flagrante quebra institucional. Como se deu essa quebra? A Câmara não funciona. Logo, os deputados tomam posse na próxima legislatura. Isso. Quando? Sempre em fevereiro. De fevereiro até a véspera do meu afastamento, em maio, não houve uma única comissão. Nem a de Constituição e Justiça, nem a de Finanças e Tributação. Nenhuma comissão foi nomeada. Ou seja, então essa aliança Aécio Neves e Eduardo Cunha, ela funcionou para construir essa paralisia. É, e mais, eles foram no limite. Ou seja, eles quebraram a própria institucionalidade antes do impeachment. Então, o impeachment é um processo que começa lá atrás e vem se criando um ambiente sem medir as consequências para a população brasileira. Esse meio ambiente propício ao impeachment, ele é integrado por uma imensa política de quebra, de confiança na economia, na sociedade, nos valores de que sustentam a normalidade de um país. O Brasil viveu uma situação de total, vamos dizer assim, extravagância. É mais do que extravagância. 12 de maio. Você usou uma palavra chamada anomia. Cria-se, de tudo quanto é forma, a paralisia do governo. Isso. E dizia-se que não havia governo. Mas a senhora é afastada em 12 de maio. O governo atual toma posse no dia 13, uma sexta-feira 13. Bom, a partir daí, quer dizer, existe uma política de expansão fiscal. Quer dizer, como é que isso faz parte dessa construção da crise? Para mim, essa política de expansão fiscal é uma tentativa de se legitimar, de usar o orçamento para legitimar um governo ilegítimo. Como? Você aumenta a necessidade do gasto, mesmo que o rombo seja um rombo que vai prejudicar a retomada do crescimento do país. E aí você dá um déficit que sai. Nós tínhamos proposto 96. Os 96 corrigidos para o momento em que eles fizeram, não chegavam a 120. 50 bilhões foi usado para dar aumento para quem não precisa. Fazer uma política que não resulta em ampliar a demanda do país. Pelo contrário. Você beneficia segmentos que são os privilegiados. E aí você acaba com programas como Minha Casa Minha Vida, que é um programa que incentiva o emprego e o investimento na construção civil. Você reduz, inclusive, políticas importantes na área da educação. Você cria todos os obstáculos para que o Brasil se expanda. Então, os 170 bilhões são 170 bilhões que eles usaram para criar uma legitimidade aparente. Não para construir a solução para o país. E isso explica por que, a partir daí, mesmo com toda a propaganda de que as expectativas estão mudando, que as coisas vão mudar, que o investimento estrangeiro vai ser atraído para o país, como se em algum lugar do mundo houvesse investimento quando não há demanda nem incentivo à demanda. O que existe investimento estrangeiro no Brasil hoje, até uma matéria do valor também, fala o seguinte, o Brasil é o terceiro país que mais vende empresa para a China. Existe aquisição, mas não existe investimento novo. Ou seja, o Brasil, de certa maneira, pode estar sendo liquidado no mercado persa. Porque há uma desvalorização do patrimônio brasileiro. Eles mesmo se encarregam de fazer isso. Agora, é grave também outros aspectos do governo que assumem em maio. Por exemplo, fim do Ministério da Cultura. Esse fim do Ministério da Cultura, que começou lá atrás, que depois foi revertido e botaram como ministro um diplomata, o Caleiro, mostra hoje claramente a desvalorização que eles fazem para a cultura quando um secretário de governo é capaz de chantagear o ministro da Cultura pedindo para ele aprovar algo que o IPHAN, que guarda o patrimônio histórico do centro da Bahia, é contra. Claro. Nós vamos voltar a esse ponto, mas antes eu queria fechar no capítulo econômico. Porque a gente teve, então, o primeiro momento de quanto pior melhor, o segundo momento de expansão fiscal e o terceiro momento que a gente vê agora, que é PEC 241, que agora é o mais grave de todos. Ou seja, esse diagnóstico de que o Brasil precisa de um ajuste fiscal de 20 anos, ele não vai gerar as condições de crescimento, na sua visão? Pior. Ele vai fazer com que o país tenha menos demanda e, portanto, cada vez fique menos atrativo ao investimento. Você veja, você, que o ajuste, o que é a PEC 241, agora a PEC 55? A PEC 55 não passa de um ajuste fiscal permanente por 20 anos. Por quê? Porque ela reduz a possibilidade de investimento, não só em educação e saúde, o que é gravíssimo. Para você ter uma ideia, porque é muito difícil as pessoas imaginarem mais o que que significa essa redução. Se ela fosse aplicada há 10 anos atrás, ou seja, vamos supor que em 2006 nós adotássemos a PEC. Para você ter uma ideia, o salário mínimo, que hoje é R$ 880,00, seria R$ 400,00. Ou seja, a demanda estaria lá embaixo. Lá embaixo, porque uma parte da demanda é consumo. De outro lado, você tem também uma redução em educação e saúde. Na saúde, em torno de quase 50% e na educação, de 70%. Então, 101 bi ou 102 bi que gastamos no ano de 2016, na educação seria R$ 35,00 e na saúde, em torno de 60%. Agora, o que é grave em termos de investimento? É que você instaura um conflito distributivo. Por quê? Se nada cresce, como é que você vai investir? E aí, isso que explica que eles já começaram a acabar com todas as políticas de investimento que o governo tinha. Hoje, eles não conseguem fazer nenhuma concessão, nenhum projeto de concessão, porque ninguém vai fazer investimento de 25 anos com a taxa de juros lá nas alturas e o BNDES sendo retirado de tudo. Eles atribuem ao setor privado investimento de longo prazo no Brasil. Ora, até hoje, desde o dia que o Cabral chegou no Brasil, nunca aconteceu. Você tem toda uma política de restrição do investimento e não de expansão do investimento. Então, você compromete o consumo, você compromete o investimento público. E o investimento privado, para ocorrer, precisa de ter demanda. Agora, por exemplo, houve uma grande aliança empresarial, midiática, política, a favor do seu afastamento. Já começa, na sua visão, a cair a ficha da sociedade de que não deu certo, do ponto de vista econômico, quando a gente começa a perceber as primeiras manchetes de que a confiança não voltou, de que a crise é mais permanente, é mais persistente. Ou seja, essa percepção de que esse processo político é a causa da recessão, ou muito mais do que o que chamam de herança maldita, por exemplo? Posso te falar uma coisa? Eu acho, por toda a experiência de política anticíclica que nós fizemos desde 2011 até hoje, passando até hoje, que eu falo até final de 2014, o que eu percebo? Eu percebo que tem uma distorção na estrutura empresarial brasileira, que é a seguinte, uma parte da atividade produtiva, ela que sustenta a expansão das empresas. Mas pelo fato que durante muitos anos, até hoje, o Brasil convive com taxa de juros elevados, porque você lembra que nós baixamos a taxa de juros em 2013, de forma significativa, e foi aquele escarcel. Mas o que é o efeito político disso? É que o setor produtivo do empresariado, ele vive também de aplicações financeiras. Ou seja, existe uma financiarização da economia. Existe uma financiarização da economia. Então, eu acho que o impeachment começa quando a taxa de juros no Brasil cai. Essa é a tese do Bresser Pereira. Mas eu concordo. Boa parte da classe média alta não aceitou esse processo, que é um processo redistributivo. Porque a grande despesa brasileira é a taxa de juros. Ele não é só redistributivo. Ele é crucial para o Brasil ter um crescimento sustentável, para ter emprego de qualidade, para você, de fato, se transformar numa nação desenvolvida. Sem essa desfinanciarização precoce brasileira, nós jamais teremos investimentos produtivos significativos num país dessa dimensão, com as riquezas naturais que nós temos e com uma imensa necessidade de agregar valor à sua produção. Então, eu acredito no seguinte, acho que uma das questões que eu acho que vai ficar clara no Brasil é que você pode ter a financiarização ocorrendo quando a economia está passando por um processo de expansão. Agora, quando a crise surge nesse sistema, a financiarização passa a não ser suficiente. para compensar as perdas que as diferentes empresas têm na atividade produtiva. E aí começa a dificuldade. Eu acho que, de forma progressiva, muitos perceberão que pagar o pato não é não ter impostos. Pagar o pato é ter esse processo de financiarização tão forte que corrói a demanda. Corrói a demanda, o emprego, o consumo. A demanda é o investimento, o consumo. Obviamente, o emprego como decorrência, portanto, o consumo. Sem emprego não tem consumo. Claro. É uma situação muito difícil. Ou seja, a gente tem uma situação de... Muitos chamam de golpe, outros não, mas esse golpe criou as condições, então, para essa recessão profunda. Você sabe o que eu acho? Eu acho o seguinte, tiveram ou alguém vendeu uma visão educorada do golpe. A partir do momento seguinte do golpe, você teria uma situação no Brasil de alta, vamos dizer assim, extremamente colorida, rosa. Essa situação rosa permitiria que as coisas, que as reformas... E aí nós entramos num outro capítulo, que é o seguinte... Porque a senhora faria a reforma da Previdência, a senhora propôs. Sei, mas eu nunca faria uma reforma da Previdência que, sobretudo, atingisse os 70% que ganham um salário mínimo. São 23 milhões. O que eu acho que eles farão, nesse ímpeto de fazer uma reforma e construir o Estado mínimo, é um tripé, PEC 241, PEC 55, que tira todas as condições de fazer política monetária e fiscal no Brasil. Todas. Não tem política monetária e fiscal durante 20 anos. E, portanto, não tem política contracíclica, anticíclica, não existe. E, ao mesmo tempo, tira direitos dos trabalhadores, acaba com a educação e a saúde, acaba com a assistência. Perfeito. Essa é uma parte do tripé. Segundo pé, reforma da Previdência, com um nível de selvageria extremamente grande, que o Brasil precisa de reforma da Previdência, não há dúvida. Claro. Só que você pode perfeitamente criar as condições, era isso que nós íamos fazer, para ter um tempo de transição que ancorasse direitos e expectativas, direitos adquiridos e expectativas. E a terceira é uma reforma trabalhista, que visa acabar com a CLT do Getúlio, que virou ultra-revolucionária, fazendo o quê? Flexibilizando. O que é flexibilizar? Flexibilizar é o seguinte, aumentar a margem de lucro. Porque, até hoje, nenhum país do mundo investiu porque flexibilizou a jornada de trabalho. Não foi por isso que eles investiam. Investiu porque tinha perspectiva de crescimento. De crescimento. Claro. Mas, assim, o seu vice-presidente, hoje presidente, recentemente falou, olha, não dá para esperar que a economia, que em dois meses a gente resolva os problemas da economia. Ele falou isso, quer dizer, quando já estava no poder há seis meses. Existe uma tentativa ainda de se vender a tese de herança maldita. Até onde esse discurso terá fôlego para ir, na sua visão? Quer dizer, porque já se fala, por exemplo, quer dizer, que não vai ter crescimento, antes se falava que era rapidamente, depois do impeachment, depois do primeiro semestre do ano que vem, já se fala no segundo semestre de 2017, e se houver 1%. Isso não vai esgotar as possibilidades de uso desse discurso? Vamos dizer assim. Eu acho que vai esgotar integralmente pelo seguinte, se você fizer um paralelo mínimo com o que está ocorrendo no mundo, você verá que esse tipo de política, que na Europa chama austeridade, nos Estados Unidos, que eles são mais pragmáticos, foi até menos intensa, mas muito concentrada nos interesses dos bancos, ou seja, eles deixaram o pessoal perder moradia, perder casa, e deram subsídio para os bancos, e fizeram a política de expansão monetária, o chamado quantitativism. Bom, se você olhar quais são as consequências disso, você vai ver o seguinte, são crescimentos pífios. Tem até uma senhora que é editora do Time, que escreveu um livro chamado Makers and Takers, que ela mostra que dos 100% de recursos financeiros que correm mundo afora, principalmente nos Estados Unidos, em torno de 85% é empregado em ativos que já existem. Não vira receita, aliás, não vira nova riqueza, não produz investimento, não produz emprego, não produz novo consumo. Só 15% é que produz isso. Isso explica que o crescimento é bastante anêmico nesses países. Você tem um crescimento muito pequeno. Isto ocorre nos Estados Unidos, que é mais pragmático. Na Europa vivem sistematicamente em crise. Só um ou dois países crescem na Europa. O resto se arrastam. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, aqui estão entrando num neoliberalismo tardio, porque a PEC 241 é para completar o serviço que não foi feito na época do Fernando Henrique. O que ela faz? Ela utiliza o orçamento público basicamente para pagar juros. A única variável que está livre é juros. O resto está tudo engessado. Como se a sociedade fosse passiva, se fosse um grande rebanho. Não, não, por 20 anos. Por 20 anos. Não é por cinco meses. Não é por um ano. Não é por dois. É por 20. O que eu saiba fez isso? O único país que fez isso é o Japão. E olha que o Japão não tem uma população ampliando e viveu até agora numa situação de estagnação. Claro, e tem igualdade, tem uma distribuição de renda muito mais... Tem, muito elevada. Bem mais elevada do que a nossa. Então, você tem uma situação, eu acho que de grave conflito no futuro. O que nós estamos construindo e as condições de grave... E não é possível ficar falando. Depois de seis meses em herança maldita. Depois de um ano em herança maldita. Esse discurso, ele não se criará mais. Claro, então vamos falar, vamos dar nome aos bois aqui. Vamos falar o seguinte, 2015, o ano em que a senhora não conseguiu governar. A economia caiu 5%, resultado desastroso. 2016, onde a senhora só foi até maio, mas também sem condições de governar. 3,5%. 2017, se cresceu 1%. Qual que é o papel na sua visão do candidato derrotado, Aécio Neves, nesse processo? Dessa tragédia econômica, enfim, a responsabilidade que a senhora atribui a ele. Você sabe o que eu acho estarrecedor? Quando houve a eleição do Trump, perguntaram para o José Serra, qual era, o que ele achava do respeito à eleição. Ele fala que a vantagem da eleição americana é demonstrar que você respeita o resultado eleitoral de voto direto, secreto, num pleito público e notoriamente... Onde ela teve um milhão e meio de votos a mais do que o vencedor. A mais, a mais. No caso do Brasil, eu acho que o golpismo é algo que é entranhado na elite brasileira. E acho que o representante mais puro disso é o senador Aécio Neves. Ele teve uma atitude de absoluto desrespeito pelos 104 milhões de brasileiros que participaram da eleição em 2014. Quando você tem esse tipo de atitude, você entende por que no Brasil nós estamos vivendo uma situação muito perigosa do ponto de vista da democracia. Tão perigosa que você hoje vê pessoas autorizadas por esse clima construído pelo senhor Aécio Neves a invadir o Congresso e a propor a volta do regime militar e a intervenção militar. Ele imaginava que iria usufruir os benefícios de uma eventual mudança de regime. Talvez com o Carlos Lacerda, em 1964, e que teve um final desastroso. Como é que a senhora avalia hoje a situação de, por exemplo, ele não é a figura mais forte do nenhum partido internamente, não é colocado mais como presidenciável efetivo. Do ponto de vista das investigações também, muito se fala de que se aproxima dele. Ou seja, quer dizer, lançou o Brasil num abismo para não colher nada em troca? Ele se julgava blindado, eu acredito, blindado do ponto de vista político e do ponto de vista das investigações que ele acreditava que não chegariam a ele e não é o que está acontecendo. Agora, o que eu acho mais grave da ação dele e do PSDB foi o fato de que comprometeram a democracia e contribuíram para que o Brasil entrasse de forma perigosa em um estado de exceção, que convive com o processo democrático, que corrói o processo democrático. E nós estamos vendo isso acontecer. Quais são os principais exemplos que a senhora vê desse estado de exceção? O principal exemplo é o próprio impeachment sem crime de responsabilidade, que aí você rasga a Constituição, mas tem outros. Eu acho gravíssima a decisão da quarta região do Tribunal Regional Federal, que disse o seguinte, que como a Lava Jato é excepcional, medidas excepcionais do ponto de vista da legislação podiam ser tomadas. Ou seja, você não precisa de acatar a Constituição. A senhora enxerga medidas excepcionais acontecendo no caso das prisões? Se a gente falar, por exemplo... Acho que prisões, por exemplo... Antônio Palocci, seu ex-ministro da Casa Civil, a senhora acha que foi equivocada, exagerada, sem possibilidade de defesa? Veja bem, eu acho que as pessoas, se elas cometeram um crime, elas têm de responder pelos crimes que cometeram. Agora, para investigar se elas cometeram crime ou não, não é necessário prender e ficar com a pessoa presa. Se você vive num regime democrático, para você sustentar a prisão de alguém, ela tem de ter uma justificativa, tem de estar ameaçada. Por exemplo, eu não vou falar do Palocci, vou falar do Eduardo Cunha, está certo. O Eduardo Cunha. Se era para prender o Eduardo Cunha, por que não prenderam? Quando todas as denúncias pelas quais ele foi preso, elas existiam antes. Talvez porque ele tivesse utilidade para o processo político. Eu acho que isso mostra um casuísmo que é absolutamente, ele fere, fere a democracia. Eu não vou defender a prisão do Eduardo Cunha se eles não prenderam antes, eles têm de explicar porque estão prendendo agora. O que que explica que estão prendendo agora? Não prenderam antes, não prendam agora. E mais, se a pessoa não vai fugir, se a pessoa não tem meios de comprometer a investigação, não pode ser preso. Tem direito de responder em liberdade. Tem direito de responder em liberdade. Eu acho, por exemplo, a gravação minha, como presidente, com o presidente Lula, é um escândalo do ponto de vista para qualquer país do mundo, aquilo seria considerado crime contra a segurança nacional. Além disso, gravar advogados. Ontem foi exibido no Fantástico uma gravação do garotinho com advogado, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Essas coisas estão se tornando rotineiras. Então, assim, esse estado de exceção, que a senhora falou no Paraná, ele está se alastrando, de certa maneira. Você sabe que é diferente o estado de exceção? Porque as pessoas têm hora falando, mas nós não estamos numa democracia. O que que diferencia a ditadura da democracia com medidas de exceção e com estado de exceção? Comprometendo-a. O que diferencia é o seguinte, na ditadura você suspende todos os direitos para a sociedade. Direito de expressão, manifestação, liberdade de imprensa, irivir, etc. Quando ocorre isso na democracia, você cria inimigos. Inimigos para os quais se justifica estado de exceção. Então, hoje, se justifica estado de exceção, até então, para o lulopetismo. Ou seja, você criminaliza um grupo e esse grupo é responsável por tudo. Quando a coisa fica muito desequilibrada, você prende uns e outros aí para dar uma compensada. A senhora acha que é isso que está acontecendo, então? Uma tentativa de equilibrar. Esse processo vai chegar no PSDB, na sua visão? Ou não? Olha, eu acho estranho que nunca tenha chegado. Acho estranhíssimo que nunca tenha chegado. E acho mais estranho ainda que não se pergunte sobre isso, que não se fale sobre isso. Acho que hoje no mundo tem um fato que é inequívoco. Há uma visão bastante crítica sobre a mídia brasileira, sobre a sua parcialidade, sobre seu viés, sobre a capacidade da mídia brasileira de criar situações absolutamente falsas e vendê-las como verdadeiras. Isso, inclusive, existe até um movimento recente da mídia brasileira de ir contra grupos internacionais, BBC, Intercept, enfim, outros que querem se estabelecer no Brasil, alegando a questão de controle nacional. É um anacronismo na sua visão? Então, porque hoje você tem uma tentativa de reserva de mercado desses grupos? Eu sou absolutamente contra essa reserva de mercado, porque não é uma reserva de mercado, é uma reserva de poder político. Isso. É diferente. A reserva de poder político, porque a mídia se baseia na existência de não há contraditório. E é esse não contraditório que dá a certos grupos econômicos controlados por poucas famílias um poder político bastante elevado. Talvez, hoje, no Brasil, você tenha a mídia como um poder, um partido político de fato. E é interessante porque pregam a despolitização. Claro. Mas por que pregam a despolitização? Porque agem como partido político. Entendo. A senhora falou de um personagem, aécio, eu queria colocar um outro personagem em discussão, que participou de um seminário no fim de semana, Gilmar Mendes, e disse que ficou com uma dupla felicidade pelo seu impeachment. Como que a senhora avalia a conduta dele, a participação dele neste processo? Porque a senhora também mencionou a nomeação do Lula, que foi cancelada como ministro, ele teve um papel nisso. De que maneira ele interferiu neste processo? Eu acho que ele não pode. Ele perdeu todas as condições de me julgar. Ele não pode se manifestar em um juiz de Suprema Corte, de primeira instância, segunda e mais ainda de Suprema Corte, pode se manifestar fora dos autos, sobre alguém que porventura possa julgar. Como presidente do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, ele pode me julgar e ele não tem as menores condições de me julgar. Porque ele não pode. A senhora vai arguir a suspensão dele no julgamento? De maneira... Eu estou avaliando, bem avaliado esse fato. Ou seja, isso pode vir a acontecer. Pode. Até porque ele deu margem em todas as circunstâncias para isso. O que ele já me julgou fora dos autos não tem explicação. E agiu também, né? Mas o que julgar também tomou algumas decisões. É, tem tomado. Tem tomado. Não, e tem se expressado de uma forma que não é compatível com a atitude de um juiz. Perfeito. Então vamos falar do caso da semana? Porque, ou bem, nós vivemos numa democracia. E numa democracia, uma das coisas mais, que mais tem de ser preservada, que constitui cláusulas pétreas na democracia, é o direito de defesa. E um dos direitos fundamentais, o direito de ser julgado com isenção. Porque senão nós vamos voltar para a República Velha. Como é que era da República Velha no Brasil? Eu tinha um inimigo político, eu o condeno. Tenho um amigo político, eu o absolvo. Eu absolvo e defendo o meu amigo político. E condeno o meu inimigo. Essa volta à República Velha, no Brasil, do século XXI, no início do século XXI, é inadmissível. Porque quando um juiz apeia da sua condição de juiz, qual é a condição de juiz? Um julgador, uma pessoa nobre que tem de ser imparcial, que vai pesar com os olhos vedados, com imparcialidade. Então, nesse caso, é um caso gravíssimo, porque fere a Constituição, fere a democracia. E isso é compreendido no mundo inteiro, porque essa é uma condição absolutamente primeira. Sobre essa questão que a senhora mencionou, quer dizer, de seletividade da justiça, de estado de exceção, para uns é de um jeito, para outros é de outro. Como é que a senhora comenta o caso do Otávio Azevedo? Quer dizer, falou que deu um milhão para a sua campanha como propina e quando se descobriu que esse um milhão era para o, hoje, o presidente Michel Temer, ele disse que não, não é propina, é uma doação legal. Como entender esse fato? Esse fato coloca duas coisas em questão. Primeiro, coloca o papel do delator, do delator. O delator premiado, aquele que no Brasil, de forma absurda, se transforma numa pessoa que pode condenar a A, B ou C ou D. Inocentar a E, FG. E, D, FG. Bom, o que aconteceu? Ninguém perguntou para ele, nós jamais perguntamos para ele se ele tinha contribuído para propina ou nada. Ele foi depor. Primeiro, a gente tem de entender que ele foi chamado a depor. Estava em curso, estava em curso uma tentativa de criminalizar a minha campanha. Como não tinha ninguém dito que eu tinha recebido recurso de propina na minha campanha, ele foi levado a depor. E, nesta condição, ele disse que a minha campanha tinha recebido recurso de propina, que, nas outras campanhas, não tinha sido isso, que a minha tinha recebido. E que era um milhão de reais que tinha sido depositado para o partido, para a campanha, para o PT, e que o PT tinha passado para a minha campanha. No dia 10 de julho, eles tinham feito o depósito, aliás, eles tinham tomado a decisão e, no dia 14, tinham feito o depósito. Nós ficamos perplexos, porque... E dizia que tinha sido ultra-pressionado para fazer isso. Isso, por assessores próximos da senhora. Pelo meu financeiro, que era o Edinho, atual prefeito, e o Gilles. Nós tínhamos de nos defender. Nós fomos olhar na comprovação da campanha, na prestação de contas da campanha. E eis que descobrimos que os referidos, o milhão, tinha entrado para o PMDB e tinha sido depositado na conta do Temer, na conta do vice-presidente Temer. E aí ele muda a versão. E mostramos isso na hora que ele estava falando. Depois que ele foi... Quando nós fomos depor, mostramos isso. Aí, e entramos pedindo que se anulasse a delação premiada dele. Ou que se anulasse esse depoimento dele, com consequências... Claro. Que perdeu os benefícios, inclusive. Que perdeu os benefícios. Até porque nós não temos certeza se ele falou isso na delação premiada ou não. Nós não sabemos se ele falou. Entendo. Bom, aí o que acontece? Aí, o advogado dele pede uma cariação. E o juiz concede a cariação. Entre ele e o Edinho. Quando vai para a cariação, ele faz uma revisão do seu depoimento, dizendo que ele tinha se equivocado. Que não tinha. Um equívoco banal. Que não tinha esse humilhão. Que não teve propina para a minha campanha. O que é estranho, porque ele vem dizendo isso nos vazamentos, desde os vazamentos, quando começou a sair os vazamentos da delação premiada dele. E você veja o que tem de nocivo nos vazamentos, que é isso. Nós fomos condenados. O Edinho foi condenado. O Gilles foi condenado. A minha campanha foi condenada. E, na verdade, o senhor Otávio Azevedo estava faltando com a verdade quando disse que nós tínhamos recebido um milhão. Então, no meu caso é propina, no caso do Temer não é propina. Agora, eu acho que ele se comportou como um agente político, utilizando essa investigação como arma política. E isso é o que é profundamente incorreto quando se trata do uso. Com o que interesse? Com o interesse de se posicionar bem em relação ao novo regime? Não, não. Eu acho que, no caso, eu vou te dizer uma coisa. Nós temos indicações que ele é um tucano. Entendi. No caso, ele está fazendo... Ou seja, ele também está instruído. É isso que nós achamos. Agora, nós não temos como ter certeza. Então, eu estou falando uma coisa, mas não tem. Quero aqui deixar claro que eu não tenho certeza. Mas, pela convicção com que ele acusou e deu dados, ele queria atingir... Ele queria, primeiro, eu queria duas coisas. Ele queria, primeiro, criminalizar a minha campanha. Segunda questão, ele fazia parte de toda a armação para separar a minha conta do Temer. Ou seja, a senhora seria condenada e o Temer não seria condenado. E o Temer não seria condenado. Aí, quando é para condenar só o Temer e não a mim, aí não é... Aí já muda de figura. Então, vamos falar do episódio da semana, comentado, do fim de semana, que é o caso do Geddel Vieira Lima. Que, enfim, hoje tem uma posição central no governo Temer e que é acusado de usar o cargo em benefício próprio para liberar uma obra de 100 metros no centro histórico da Bahia. E que ele confessou, né? Que ele confessou. Surpreende a senhora esse tipo de comportamento neste novo governo ou não? Olha, eu acho que, desde o início, o governo interino, naquela época, mostrou um absoluto descompromisso com a cultura. A cultura no Brasil é uma coisa essencial. Por quê? Nós somos um país diverso. E como nós somos um país diverso, a cultura cumpre um papel de estruturar a nossa nacionalidade. Ela é um cimento para nós nos reconhecermos, né? Ela contribui para isso. O Ministério da Cultura teve esse papel desde o momento que ele foi criado e era um papel extremamente importante. O IPHAN, ele é o preservador do nosso patrimônio histórico. Um povo sem patrimônio histórico, sem história, né? Ele perde a sua identidade. Então, inclusive, nós fizemos o PAC das cidades históricas. O IPHAN foi estratégico nisso. Ele foi extremamente valorizado como um dos elementos para estruturar uma política de cultura. Sabe-se agora que uma das primeiras medidas do governo foi tentar criar uma secretaria de patrimônio... Para tirar do IPHAN. Para tirar do IPHAN. Tirar do IPHAN. Bom, eu acredito que essa atitude que o secretário de governo, Geddel Vieira Lima, teve em relação ao edifício, ao espigão que ia ser construído no centro de Salvador, é uma atitude que mostra a inexistência. Primeiro, não mostra só qualquer processo de corrupção. Mostra corrupção... A senhora está falando pelo aspecto da cultura. Eu queria perguntar pelo aspecto moral. Eu sei. Mostra isso também. Para beneficiar. Ou para beneficiar terceiros. De qualquer jeito, eu acho extremamente grave. Acho que se ocorresse em qualquer governo sério, ele teria de ser afastado. O presidente Temer nos manifesta. Por que existe essa ligação tão umbilical entre os dois? A dificuldade em tomar uma decisão na sua visão? Olha, a gente... A senhora conviveu com os dois. A gente passa a ter uma gama, um leque de possibilidades para especular. Agora, especulação. Agora, nenhuma das hipóteses é hipótese boa. Por que não toma providência? Nessa especulação, não existe solução. Não, não existe solução, vamos dizer assim, pelo menos adequada. Só solução, só hipótese muito ruim. Agora, voltando para os seis meses. Seis meses de maus resultados econômicos. A senhora acha que, vamos dizer assim, esse processo vai ser pedagógico para a sociedade, também pelo aspecto moral ao revelar a natureza de alguns personagens, como agem em relação à coisa pública ou não. Porque, assim, estão ficando claras. Será que existe só um exemplo? Será que esse caso do Calero foi o único que aconteceu nesses seis meses? Ou tem mais? Ou virão outros? A população, ela tem liberdade de especular a partir disso que está acontecendo. Ela pode especular e pode fazer uma avaliação. Mas o fato é que você tem hoje no Brasil uma grande suspeição a respeito do que está acontecendo com esse governo. O que é? Para que é que ele veio? Eu acho grave o senador Jucá transformar-se em líder do governo. Por que eu acho grave? Ele tinha um objetivo, que é estancar uma sangria. Pois é, porque ele foi gravado. E ele foi gravado e toda a preocupação dele era impedir que a investigação chegasse até ele. Então, não é possível você supor que nesses seis meses ele mudou de posição. Ele não foi interrogado, ele foi gravado de forma espontânea. A senhora não acha que caiu porque não conseguiu oferecer proteção para esse mundo político? Esse mundo político desesperado hoje, quer dizer, hoje foi dito pelo... Tem uma entrevista do Onyx, Lorenzoni, relator das 10 milímetros, dizendo que o clima no Congresso é de pavor, porque todos têm medo. E talvez a senhora não tenha conseguido oferecer, ou não tenha tentado oferecer proteção. Olha, eu vou te falar o que eu acho que aconteceu e que atingiu o auge agora com esse governo. O Brasil passou por um processo de ditadura e teve, na Constituinte de 88, nos personagens que a conduziram, um momento alto da nossa democracia. Nós estávamos reconstruindo a democracia no país. Então, você tinha um Ulisses Guimarães, você tinha pessoas dentro do PMDB que caracterizaram o PMDB como o grande centro democrático brasileiro. E esse foi um processo que veio ocorrendo. Eu acho que, no final do mandato do presidente Lula, para o meu primeiro mandato, eu acho que começou um processo dentro do PMDB de mudança da hegemonia. A hegemonia, que antes era feita por pessoas mais comprometidas com a democracia no Brasil, com pautas mais progressistas, e que eram pessoas de centro-esquerda, centro-progressista, ela foi sendo substituída por uma pauta de centro-direita. Por que isso? Porque dois processos começam a ocorrer. Um deles é a fragmentação partidária. Esse grande centro se fragmenta. E se fragmenta criando partidos de direita, partidos de centro-direita. E também, isso de um lado, e também dentro do PMDB, emergem figuras como Eduardo Cunha. E esse é um processo que ocorre. Só para você ter uma ideia, se no Fernando Henrique você precisava de três partidos para fazer maioria simples, quatro para fazer maioria de dois terços, no do Lula você precisou de seis a oito no primeiro mandato, de oito a doze no segundo, no meu precisava de doze no mínimo para fazer maioria simples, e vinte. E olha lá se fazia porque os partidos fragmentavam. Quem é que estruturou esses partidos? Isso começa quando ele se elege líder do governo. Há uma transferência de poder para a Câmara, dentro do PMDB. Ali se forma uma hegemonia de direita. É uma hegemonia de direita que tem uma base. Essa base é, fundamentalmente, uma pauta ultraconservadora, ultraliberal em economia, ultraconservadora em direitos sociais. E que usava todo o poder possível para criar um grande centrão. Todos nós sabemos disso, o MP sabe disso, o judiciário sabe disso. Mas com os instrumentos de pressão. Não, não é só de pressão, financiando campanha, financiando pessoalmente as pessoas. Então, esse processo é um processo que eu acho que ele é muito forte no Brasil. E que ele aconteceu. Não está desmontado. O centrão não está desmontado. Pode não ter o brilho que lhe emprestava. O brilho... De liderança. Não, eu vou usar uma expressão, o brilho demoníaco que lhe emprestava o Eduardo Cunha. Agora, o que acontece? Acontece que se você entrar em certas negociações, porque muitos disseram para mim isso. Por que você não negociou com o Eduardo Cunha? E por quê? Porque você não negocia com uma pessoa como o Eduardo Cunha. Primeiro, porque negociação para o Eduardo Cunha é rendição. Claro. Não é o que você fazia no país que você negociava dentro do centro democrático. É outro tipo de negociação. É uma extorsão. É uma extorsão. E se coloca de joelhos. Exato. Esse governo mostra isso claramente. Quando, na composição dele, o Eduardo Cunha indica o ministro da Justiça, indica o cargo da AGU, indica assessores vários, indica os líderes... E mesmo assim não conseguiu se proteger. Ou seja, existe um choque, vamos dizer assim, entre o Brasil e um Brasil que quer desmontar essa realidade. Existe. Talvez até com medidas de exceção. E é engraçado que esse choque, muitas vezes, também tem áreas de articulação. Não dá para você achar que tem o bem contra o mal só. Claro. Tem hora que o mal perpassa o bem. E o bem perpassa o mal também. Perpassa o mal também. Mas assim, para fechar, eu queria que a senhora dissesse se tem esperança ou não de uma saída para esse impasse. Porque a economia está no fundo do poço, é o pior momento da história do país. As pessoas começam a se dar conta, mesmo se a gente olhar a imprensa que apoiou a sua deposição, assim, um pouco estupefatas com a falta de reação do presidente Temer em relação ao Geddel. Ou seja, quer dizer, que explicita uma falta de compromisso moral deste governo também. E o Brasil arreboque o cenário internacional. Quer dizer, como é que vai se encontrar uma saída? Veja bem, eu não acho que a saída, eu não acredito que tenha uma saída com eles. Isso não significa que eu seja pessimista. Eu acho que o Brasil tem força suficiente para construir novos caminhos. E será necessário construir novos caminhos. Eu não acho que este grupo que cerca, que está dentro do Palácio do Planalto, ele tem liderança, ele tem ambição política do tamanho do Brasil para levar o Brasil a sair dessa situação. A ambição política deles é do tamanho mínimo deles. É do tamanho de um apartamento na Bahia? É o apartamento da Bahia. É desse tamanho. E a senhora acha que eles chegam até 2018? A sua avaliação? A minha avaliação é que a gente não pode, eu não defendo golpe no golpe, dentro do golpe. Não acho que, eu não defendo o tipo de política do quanto pior, melhor feito pelo senhor Aécio Neves. Não é possível alguém achar que dá certo isso. Se tem gente plantando, porque a partir de 2017 passa a ser eleição indireta. Tem gente que, como não consegue se eleger através do voto direto do povo brasileiro, quer utilizar de forma oportunista. A senhora acha que o presidente Fernando Henrique tem essa pretensão? Ah, não tenho certeza, não sei. Tem uma desconfiança, uma suspeita? Achei estranho a fala do Chico Graziano. De lançar. Muito estranho. Mas se a senhora não defende o golpe dentro do golpe, a senhora defende que esse governo fique até 2018, até a próxima eleição? Olha, eu acho que a alternativa é qual? Não sei. Estou lhe perguntando. Por que? De eleição existe uma alternativa... Eu sempre fui a favor e propus isso antes de sair e antes do processo de impeachment chegar ao fim, eu propus que se convocassem eleições diretas imediatamente. Eu sou a favor disso. Eu acho que só a eleição direta pode curar, sabe, as feridas políticas e essa mancha que é o estado de exceção crescendo para cima da democracia no Brasil. Agora... Mas curaria definitivamente? Porque eu faço uma pergunta. Por exemplo, o suporte... Eu acho que tem de ter junto, foi o que nós propusemos então, junto uma reforma política. Porque o seu episódio não deixa claro que qualquer que venha a ser o próximo presidente pode vir a ser afastado por um motivo banal? Por isso que tem de criar. A gente tem de fazer reforma política. Porque o sistema político está inequivocamente, irreversivelmente comprometido. Não é possível esse sistema político de representação no Brasil. Não é possível. E que mensagem que a senhora deixa como mensagem final para a juventude que está vendo o Brasil perdido politicamente, quer dizer, sucessão de escândalos diários, sem perspectiva de emprego, porque o cenário é esse, quer dizer, é um cenário de extrema recessão. Como é que a senhora alimentaria a esperança da população brasileira? Eu acho que essa juventude, principalmente ela, ela é a protagonista dessa retomada, dessa mudança. Eu vejo como sendo extremamente interessante, apesar de eles quererem criminalizá-los todos os dias, essa trincheira de ocupação das escolas. Porque no Brasil, sempre, a juventude, o movimento estudantil, os estudantes, foram assim lideranças de vanguarda. Eles anteciparam alguns movimentos. Eu, hoje, olho para eles com muita esperança. E eu acho que eles estão ensinando para nós e não nós ensinando para eles. Eu achei a fala da menina... Ana Júlia. ...no depoimento dela, Ana Júlia, no depoimento dela no Paraná, perante a Assembleia Legislativa, algo fantástico, de uma lucidez política imensa, a respeito do que ela queria e do que era que ela estava fazendo. E eles estavam fazendo. Então, eu acredito que o Brasil precisa. Eu não acredito em saídas por eleição indireta. Não acredito. Acredito em saída por eleição direta e tem de ter reforma política. Vamos lembrar uma coisa? No Brasil, o que acontece? Eleição presidencial. Os presidentes sempre são um pouco mais avançados que seus parlamentos. E isso está ficando, está criando um gap, um foço muito grande. Mas é engraçado que hoje a gente tem um governo que fala que a sua força é representar o parlamento, de certa maneira. Ou seja, pelo fato de não ter sido eleito, de ter uma história parlamentar, como se o retrocesso, pelo fato... Mas ele representa o retrocesso. Ele representa esse sistema político absolutamente falido do Brasil. Ele representa isso. Eu acho interessante, eu não lembro mais qual dos jornalões que falou o seguinte. Ele não pode ficar pensando que ele pode falar só para o parlamento e para o mercado. E eu acho que ele não pode falar só para o parlamento e para o mercado. Ninguém no Brasil vai governar esse país falando para o mercado e para o parlamento. Ele ainda não colocou os pés na rua. Não pode, né? A senhora acha que existe um presidente sitiado hoje no Brasil? Como é que a senhora o definiria para a gente fechar então com chave de ouro aqui? Olha, eu acho ele uma pessoa média. Ele está aquém do Brasil. Então. O brasileiro médio está além dele. O brasileiro pequenininho está além dele. Ele, como liderança, está aquém do Brasil. Está aquém do povo brasileiro. Isso foi dito pelo Fernando Henrique, disse que ele não lidera. Quer dizer, talvez arrependido... Eu acho que ele só não lidera. Acho que ele não representa, ele não... Sabe, ele não vê. Porque no mais simples dos brasileiros, tem caminho, entendeu? Tem... Quando você conversa, quando você chega na população, você descobre coisas absolutamente reveladoras. São epifanias que o povo te mostra. Eles sabem os caminhos. E acho que tem uma característica no Lula. Se tem uma característica no Lula, é que o Lula se alimenta disso. O Lula se alimenta dessa capacidade de você entender... De absorver o povo brasileiro. De absorver o povo brasileiro. O que eu acho? Para você ter essa capacidade... Eu me esforcei muito para ter. Para você ter essa capacidade, você tem de ter uma certa idoneidade moral. E, sobretudo, você tem de ter compromisso ético. Quando eu te disse àquela hora, eu estava citando o Gramsci que dizia que as ambições ou são do tamanho do seu povo ou você não está à altura dela. Uma pessoa não pode querer um apartamento de dois milhões e seiscentos mil num espigão. Ela não pode. Claro. É para além da questão moral. É uma questão política. Quantos metros quadrados tem seu apartamento aqui? O meu? Eu não sei. Não, mas... Eu acho que... Aproximadamente uns oitenta, noventa, setenta... Não, ele é maiorzinho. O que é isso? Opa! Eu acho que ele tem uns cento e pouco, cento e setenta, cento e oitenta. É confortável. Porque aquela área ali é grande, né? Entendo. E a senhora está feliz? Aqui? Aqui. Perfeitamente. Eu tenho livros, como você pode ter CDs. É óbvio que a minha... Eu ainda não consegui trazer os meus livros todos para cá. Uma parte ficou no Rio. Não tem apego ao poder, saudades de Brasília? Olha, eu acho o Alvorada muito bonito. Acho as emas maravilhosas. Eu acho, sem dúvida, o Alvorada lindo. Acho que, sabe, todos os chefes de Estado que ali chegaram ficaram sempre admirados, porque eu acho que retrata o poder num país... No momento em que o Brasil teve a missão. É. E retrata isso. Retrata a força desse país. Mesmo que o governo não tenha a missão, o povo tem. Mas eu não acho que a gente tem de ficar atendo. Eu não me atenho àquilo. Eu tenho de virar a página e viver a minha vida. Então, acho muito bonita, etc. Mas eu estou vivendo aqui em Porto Alegre. Pedalando. Pedalando. E apesar deles adorarem fazer piadas com esse pedal, eles têm evitado, porque eu acredito que os ciclistas não gostam muito de ver as suas pedaladas sendo confundidas com uma fraude de pedalada fiscal, que eu não cometi. Perfeito. Muito obrigado.